Tragédia no Haiti Dezenas de pessoas morreram após a explosão de um caminhão-tanque nesta terça-feira na cidade haitiana de Kaipaichan O episódio ocorreu durante a madrugada e deixou ainda um grande número de feridos De acordo com autoridades locais, o motorista do caminhão tentou evitar uma colisão com o mototáxi Mas perdeu o controle do veículo, que virou na estrada Apesar das advertências do motorista, os moradores correram na direção do caminhão para recuperar o combustível E grande parte das pessoas morreu na explosão Quase 20 residências próximas sofreram danos e incendiaram O Haiti, país mais pobre da América Latina, enfrenta a escassez de combustíveis Porque grupos criminosos dominam parte da rede de abastecimento O Haiti, país mais pobre da América Latina 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 Obrigado.